E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só a notícia bombástica. Pelé tem pior informação do dia. Infelizmente, aos 81 anos, temos aí uma informação não muito agradável. Bem, nos últimos meses, não tem sido fácil para o Pelé, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Ele que está com 81 anos de idade, foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021. E desde então, tem ido frequentemente ao Hospital Albert Einstein em São Paulo para fazer tratamento contra a doença. Nessa semana, o jogador retornou à unidade hospitalar para realizar uma sessão de quimioterapia. E foi divulgado que o câncer teria se espalhado, criando uma metastase e indo para outras partes de seu corpo. Segundo o ESPN, Pelé estaria com a doença também no intestino, fígado e pulmão. A grande preocupação seria com o tumor no fígado, visto que não é possível tratar com cirurgia. Olha só, após deixar, nessa quinta-feira, o hospital, os médicos Fábio Nasri e René Gons e Miguel Sendoraglo, que cuidam da saúde do atleta, lançaram uma nota sobre o tratamento. E eles informaram que Pelé esteve na unidade de saúde na quarta e quinta-feira para dar continuidade ao tratamento iniciado em setembro, mas que recebeu alta por estar em condições clínicas estáveis. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante. O que você acha desse jogador? O que você pensa sobre ele? Deixa aí nos comentários. Você está torcendo pela boa recuperação dele? Bom, já sabemos aqui que ele está com um estado grave dessa doença. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha, o que você pensa e o que você tem de consideração sobre esse jogador. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho